Combinações saborosas, atraentes e coloridas são itens que não podem faltar na hora de preparar um coquetel. Vamos conhecer mais de perto algumas receitas saborosas das três modalidades de coquetéis, batidos, montados e mexidos. Os coquetéis mexidos são aqueles misturados exclusivamente com a colher de bar ou bailarina, sem ruídos de coqueteleira, shaker ou liquidificador. Uma das versões sobre a origem dessa modalidade é que foi criada em respeito aos músicos que se apresentavam em piano bar nas décadas de 40 e 50 nos Estados Unidos. O dry martini é o mestido mais popular. Conhecido mundialmente como o rei dos coquetéis, faz sucessos em qualquer ambiente, do mais silencioso ao mais barulhento. Mas o modo de preparo é sempre o mesmo. Eu sou o professor Rick Jansson, mestre em coquetelaria, e vou ensinar a vocês alguns dos clássicos da coquetelaria internacional. O dry martini é um coquetel de trago curto, um short drink, um dos mais famosos coquetéis do mundo. Elaborado no mixing glass, portanto da modalidade mexido. Vamos a ele. O dry martini é um coquetel extremamente seco, recomendado para ser consumido antes das refeições por ser um estimulante de apetite. Faremos esse coquetel primeiro gelando a taça. Essa é a taça clássica do dry martini e é a taça padrão. Ela tem 90 mililitros e devemos pegar com o pegador garra de tigre, as pedras de gelo. Três pedras de gelo na taça. Essa taça tem uma característica, ela é esguia e ela serve para bebidas apenas geladas, nunca com gelo. Só bebida frozen ou bebidas apenas que vêm previamente geladas. Então, a postura é segurar a base da taça, posicionar a colher bailarina embaixo da primeira pedra e calmamente girar, sem mexer o braço e sorrindo sempre para o cliente. Bom, vamos deixar gelando a taça e vamos começar o preparo do nosso coquetel. O coquetel é preparado no mixing glass, mexido com pedras de gelo. O mixing glass é o copo de bar ou copo misturador. Tem a sua base espessa e o bico aplicador. Devemos sempre colocar dois terços de gelo no mixing glass. Então, pedras secas, porque afinal de contas, nada pode aguar o coquetel do nosso comensal, do nosso cliente. Primeira coisa que fazemos é justamente posicionar a colher bailarina em cima do mixing glass e lavar as pedras de gelo com o vermute seco. Devemos pegar o gin britânico, rótulo sempre para o cliente, para o comensal. E na contagem de um até nove, nessa velocidade, a gente nunca erra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui nós temos a nossa alquimia. A postura do barman deve estar sempre ereto, de fronte ao antibalcão, segurando a base. A colher bailarina não pode fazer com que o gelo faça barulho. O braço deve estar grudado ao corpo. E, gentilmente, nós mexeremos as pedras de gelo para não atrapalhar o som do piano onde ele foi criado. Não mexa o punho e, literalmente, só vou bailar as pedras de gelo e eu não posso aguar o meu coquetel de maneira nenhuma. Ok? Vamos passar o nosso coquetel agora com o strainer, o passador de coquetel. Tirar as nossas pedras de gelo. A taça já está gelada. E, gentilmente, passaremos esse líquido nunca no fundo para formar borbulha. Sempre na parede da taça, gentilmente, para que esse coquetel tenha a perfeita medida. O garçom, quando for levar o coquetel até a mesa do cliente, ele não derrubará o coquetel, porque ele fica sempre um centímetro até a borda. Agora, a grande fruta de ressonância simbólica, segundo Frank Sinatra. Nós pegaremos a azeitona, uma azeitona média com caroço, e devemos furar três vezes a azeitona para que ela sugue o sabor do coquetel e devolva com o sabor da mesma. O palito deve ser o palito de bambu para não interferir no sabor do coquetel. E, para finalizar, o famoso zeste de limão. Vamos cortar uma casca e vamos torcer a casca do limão em cima, para apenas dar o sumo, o zeste do limão em cima do nosso dry martini. Senhoras e senhoritas, o clássico de Nova York, dry martini. O preparo de coquetéis batidos requer uma coqueteleira, shaker ou liquidificador. E o destaque dessa modalidade é a pinha colada, um coquetel criado em Porto Rico e que ganhou fama pelo mundo afora. O grande coquetel do Caribe é, sem dúvida, a pinha colada de Porto Rico, originário de 1954, do Beach Gombard Bar, na Praia de San José, a primeira versão, por Dom Montito Marreiro. A segunda, do bar Barra China, o bar-restaurante Barra China, por Dom Ramon Portas Mingô. A pinha colada pode ser servida dentro da própria fruta, como se faz em muitos dos hotéis e ilhas do Caribe. Como é um coquetel caribenho, utiliza-se a fruta in natura para servir como um copo. Então, eu vou utilizar um aparelho chamado descasca-fruta, que a gente tem que posicionar a serra no centro do abacaxi e girando, fazendo um movimento giratório e fazendo uma leve pressão para que ele desça. Quando sentir na parte já quase de baixo, faz, gira 360 graus sem fazer a pressão e depois só puxar que ele sai a fruta inteira. e aí a gente corta essa parte do meio e fica justamente um copo perfeito para colocar o coquetel. Esse coquetel pode ser feito no liquidificador, onde a viscosidade não será tanta quanto na coqueteleira ou shaker. Importante frisar que o coquetel pode ser feito justamente na coqueteleira de dois volumes, que é a melhor coqueteleira que existe, com a peneira interna. Nós utilizamos uma medida um pouco maior, porque afinal de contas, esse coquetel será servido na taça dupla. Então, será uma medida de 400 ml. Dessa forma, são 200 ml de suco de abacaxi concentrado. Deixem para colocar o gelo. No final de toda a mistura, porque coquetéis com creme tem essa característica, vão deixar o gelo muito aguado. Agora, o rum branco, duas doses e meia. E, por fim, o creme de coco. Uma dose e meia. Vamos adicionar o gelo. Três pedras de gelo grandes dentro dessa coqueteleira. O importante é tampar e não bater, porque senão vai dar vácuo e não vai abrir facilmente. Nós posicionamos os nossos polegares em cima da tampa, abraçamos o corpo da coqueteleira e, ao lado esquerdo, acima do ombro esquerdo, nós faremos o chamado samba do shaker. Ok? Sempre sorrindo para o cliente. Vamos colocar bastante gelo na taça coquetel. Apenas lembrar que é uma taça de coquetel dupla. Vamos colocar a decoração. O abacaxi é cortado e a hortelã é encaixada, fazendo alusão a uma ilha tropical. Para finalizar, dois canudos dobráveis são posicionados lateralmente para o comensal curtir à beira de uma piscina no fim da tarde. Pinha colada, o clássico do Caribe. Como vimos, existem três modalidades para o preparo de coquetéis. Batidos, mexidos e montados. Mas apenas um coquetel pode ser preparado nas três modalidades, de acordo com a Associação Internacional de Bartender. É o Blood Mary. O Blood Mary é o principal coquetel parisiense, criado no centenário bar Harry's New York Bar. Homenagem sarcástica à rainha Mary Tudor, filha do Henrique VIII. Então, alguns pesquisadores atribuem a essa homenagem também à dançarina Mary, do Bucket of Blood. Vamos a ele. Quando você bate o coquetel na coqueteleira como esse, ele costuma espumar muito. Mas algumas pessoas preferem o coquetel batido. Já o coquetel montado, ele ficará mais viscoso no paladar. E o próprio comensal, o próprio cliente, que mexerá o coquetel a seu contento. Contudo, no local de origem, esse coquetel é feito mexido no mixing glass. E dessa forma que nós faremos. Ingredientes. Seis décimos de suco de tomate, 90 ml, três décimos de vodka, 45 ml, um décimo de suco de limão, 15 ml, três gotas de tabasco, sal e aipo, um lance de molho inglês, pimenta do reino, talos de salsão, cenoura, ou pepino em palitos. Dois terços de gelo no mixing glass. A primeira coisa que um profissional de bar deve fazer é temperar o coquetel logo em cima das pedras de gelo. Um dos temperos originais desse coquetel é o sal e aipo, a flor de sal com aipo desidratado. Não tenham medo de serem felizes, vamos fazer nevar em cima das pedras de gelo. Diferentemente do sal marinho, ele é um pouco mais suave. Em seguida, uma pitada de pimenta do reino. Originalmente, no Harris, a pimenta do reino vem ao lado do coquetel para o próprio comensal se servir a gosto. pimenta tabasco de três a seis gotas. Quatro gotas de pimenta tabasco. E um squeeze, um dash no segmento da coquetelaria é justamente uma medida para colocar o molho inglês ou o famoso Worcester Chire. Pronto. quinze mililitros de suco de limão. Três décimos de vodka, sendo que a contagem por ser um coquetel de trago longo é um pouco diferente. Então, nós devemos contar dessa forma. Mil e um, mil e dois, mil e três. E seis décimos de suco de tomate. mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro, mil e cinco, mil e seis. Ótimo. Vamos agora mexer o nosso mixing glass sempre sorrindo para o nosso comensal como um ato de hospitalidade. Girar a bailarina e fazer com que esse coquetel tenha uma perfeita mistura de seus ingredientes. O importante é que todos os ingredientes devem mascarar o sabor da vodka. A vodka estará contida no coquetel, contudo, o que prevalece é o sabor da picância da pimenta, o sabor do suco de tomate e os ingredientes que o notabilizam como sal e aipo e a pimenta do reino. Agora, passaremos esse coquetel num copo de trago longo. Antes, vamos colocar pedras de gelo. posicionamos agora o estir que é um estir natural justamente uma cenoura cortada em palito e o salsão clássico cortado também em palito posicionado logo ao lado da cenoura. Vale a pena frisar que o salsão e a cenoura são comestíveis, servem para que o próprio cliente mordisque durante o seu momento de prazer. um canudo preto e um grande coquetel parisiense, o grande coquetel francês. Santé! Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto